Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Meu nome é Valdinete e o meu canal é Valdinete Crochê, Artes e Reciclagem. Peço a você que não for inscrito e se inscreva, ative o sino de notificação para que você receba as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. E você que for inscrito, fique à vontade, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Peço a vocês que já estiver gostando desse trabalho, que deixe aí um comentário, deixe o seu like para mim. E nós vamos fazer hoje, nesse passo a passo, essa linda cestinha, porta pano de prato. E ela é também porta isqueiro ou porta fósforo. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje, essa linda cestinha. Eu espero que vocês gostem de mais esse trabalho, fiz aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá para a nossa lista de materiais e para o nosso passo a passo. Os materiais que eu vou estar usando para fazer a minha cestinha vão ser esses. Eu vou precisar dessas florzinhas para decorar. Já tem um vídeo aqui no canal, vou estar deixando o passo a passo para vocês na descrição do vídeo. O link da florzinha. Aí vou precisar de fita de cetim para decorar. Vou precisar da argola grande. Vou usar também uma pequena. O isqueiro. Agulha de costura. A cola quente. Agulha de crochê. A tesoura. E vou estar fazendo com a linha vermelha. Essa linha é a linha de sida grossa, 100% polipropileno. E o tex dela é 288. Vocês podem fazer também com a linha Anne. Esses são os materiais que eu vou estar usando. Agora vamos lá para o nosso passo a passo. Antes de iniciar, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês. Eu fiz a minha aqui e coloquei uma florzinha de cada cor. Se vocês quiserem colocar as flor todas de uma cor só, também fica muito bonito. Nesses passos de aqui, vocês podem colocar o fósforo ou então o isqueiro, como eu mostrei aqui para vocês. Fica bem legal. Aí vocês podem colocar as florzinhas todas de uma cor ou do jeito que eu coloquei aqui. Agora vamos iniciar aqui a nossa cestinha. Eu vou começar aqui com o meu fio vermelho. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma voltinha aqui na agulha. Vou fazer aqui 18 correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer aqui um total de 18 correntinhas. Fiz aqui as minhas 18 correntinhas. Vou virar ela assim, ó, para não fechar a torcida. Vou vir aqui na primeira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui esse fio para não me atrapalhar. Queimar ela aqui. Aí aqui eu vou fazer uma correntinha. Aí já vou vir aqui dentro dessa correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo dentro de cada correntinha. Eu fiz 18 correntinhas. Vou ter aqui 18 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha e volto com vocês. Cheguei aqui na minha última correntinha. Aí eu vou entrar aqui, ó, na primeira onde eu comecei. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Fica bem apertadinho, porque eu apertei muito a primeira. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Aí aqui mesmo eu vou subir três correntinhas. Pronto, eu já venho aqui no próximo e já faço um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Um ponto para cada ponto. Eu tenho 18 pontos baixos. Aí eu vou ficar aqui com 18 pontos altos. Fazendo aqui um ponto para cada ponto. Só ponto alto. Eu vou fazer a minha carreira e volto. Terminei aqui a carreira. Fiz aqui um ponto alto em cada ponto. Tenho aqui 18 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. Agora aqui eu vou subir três correntinhas. E já vou vir aqui, ó, no pé das correntinhas. Fazer um ponto alto. Nessa carreira aqui eu vou fazer meu aumento. Vou fazer dois pontos para cada ponto. Vou fazer aqui essa carreira fazendo dois pontos para cada ponto. Quando eu terminar essa carreira que eu tô fazendo dois pontos altos no mesmo ponto, eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Só ponto alto. Um ponto para cada ponto. Para depois a gente trabalhar os nossos bloquinhos. Vou fazendo aqui, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto. Voltei aqui com vocês, ó. Terminando a minha carreira aqui. Vou vir aqui na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Essa carreira aqui eu fiz dois pontos no mesmo ponto. Agora eu vou subir aqui três correntinhas. Aí agora vai ser uma carreira um ponto para cada ponto, como eu falei pra vocês. Um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Eu vou fazer aqui essa carreira, ó. Fazendo um ponto em cima de cada ponto da carreira de base, da carreira anterior. E volto com vocês. Já fiz aqui um ponto para cada ponto, ó. Terminei a carreira. Agora aqui mesmo eu vou subir três correntinhas. Aí já vou vir aqui onde eu subia três correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Fiz um. Fiz dois. Tô aqui com o meu bloquinho de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. Aí aqui eu vou pular um espacinho. Vou pular aqui, ó. Um ponto alto. Vou vir no próximo. E vou fazer... Três pontos altos. Fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó. Vou pular um ponto alto. Vou vir no próximo. Vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Essa carreira vai ser assim. Uma correntinha de separação. Aí pula aqui um espacinho, venho no próximo. E faço um bloquinho de três pontos altos. E essa carreira vai ser assim. Vou terminar minha carreira aqui e volto. Já cheguei aqui ao final da carreira. Já filmei o bloquinho. Agora eu vou fazer a correntinha de separação. Que só é uma. Vou vir aqui na terceira, ó. E vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar aqui nesses dois pontos baixos. Até eu chegar aqui no espaço de uma correntinha. Faço um ponto baixíssimo aqui. Um ponto baixíssimo aqui. E aqui dentro do espaço de uma correntinha, um ponto baixíssimo. Todas as carreiras eu vou passar assim. Aí aqui eu subo três correntinhas. Aí aqui eu vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Agora a diferença vai ser que aqui vai ser duas correntinhas de separação. Eu já venho aqui, ó. Já faço os três pontos altos. Fiz aqui o bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Eu venho aqui dentro do espacinho. E já faço o bloquinho. E vai ser assim. Essa carreira e as próximas. Eu vou fazer aqui um total de seis carreiras. Quando eu tiver um total de seis carreiras. Eu vou continuar aqui a minha carreira. Aí quando eu chegar aqui pra... Entrar na terceira correntinha. Aí eu volto explicando pra vocês. Já cheguei aqui, ó. Ao final da minha segunda carreira de bloquinho. Vou fazer aqui as duas correntinhas de separação. Aí eu vou vir aqui na terceira. Fazer o ponto baixíssimo. Aí agora eu vou caminhar em ponto baixíssimo. Até eu chegar dentro do próximo espacinho. Chegou aqui, ó. Dentro do próximo espacinho eu faço também um ponto baixíssimo. Aí subo aqui as três correntinhas. Aí aqui já faço o meu bloquinho. Aí agora eu vou continuar assim. Até eu ter um total de seis carreiras. Contando com essas duas que eu já fiz. Já tô aqui na terceira. Quando terminar essa terceira eu vou fazer mais três. Pra totalizar minhas seis carreiras. Aí eu volto com vocês. Fazendo bloquinho de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Já finalizei aqui. A minha sexta carreira. Agora eu vou fazer aqui as duas correntinhas de separação. Vou entrar aqui na terceira e fazer o ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou queimar aqui. Agora vamos fazer as duas alças da cestinha. Eu vou vir aqui. Vou botar os bloquinhos assim um de frente pro outro. Aí eu vou deixar aqui um espacinho. Vou vir no próximo. Vou prender aqui meu fio. Aqui dentro eu vou fazer três correntinhas. Agora eu vou fazer dois pontos altos. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Fiz o primeiro leque. Agora eu vou virar aqui. Vou entrar aqui nesse primeiro. Fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E aqui dentro do espacinho do leque, mais um ponto baixíssimo. Aí eu vou subir três correntinhas. E vou fazer o leque aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Fiz aqui o segundo. Aí eu vou virar novamente. Vou passar aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Até aqui dentro do espacinho. E novamente eu vou fazer o leque. Eu vou fazer assim. Por oito carreiras. Vou fazer oito desse lado. Aí eu vou vir aqui do outro lado. Vou deixar um espacinho. Vou prender aqui. E vou fazer mais oito carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas duas. E volto com vocês. Já terminei aqui. As duas alcinhas. Já preenchi minha argola com ponto baixo. Deixei aqui um pedaço de fio. Que eu vou colocar agora na agulha. E vou costurar aqui. Vou pegar aqui nesse espacinho. E vou costurar aqui na minha argola. Assim. Vou costurar aqui. Agora eu vou passar aqui. Vou passar aqui quatro pontos baixos. Passei um. Dois. Três. E quatro. Aí eu vou costurar a outra aqui. Eu costurei aqui o outro lado. Agora eu vou vir dando pontinho aqui. E vou unir aqui essas duas pontinhas. Assim. Vou costurar. Cortar aqui. Vou queimar. Eu usei dois pedaços de fita. Com quarenta e seis centímetros cada um. Eu vou colocar um aqui. Vou vir aqui. Nessa primeira carreira aqui. Eu venho aqui ó. Conto um, dois. O terceiro desse aqui. Eu vou entrar aqui. E aqui eu vou colocar isso. Passei aqui ó. Agora aqui eu vou dar dois nozinhos. E vou fazer um lacinho. Vou fazer um lacinho aqui. Agora esse aqui. Eu vou passar ele aqui. Vou ir passando aqui. Vou passar aqui a volta toda. Chegou aqui no final. Vou cortar um pedaço aqui. Vou passar aqui. Só isso aqui também pra trás pra colar. Agora eu vou colar aqui. Agora eu vou colar aqui. Vou colar uma florzinha aqui. Colei aqui uma de cada lado branca. E uma amarelinha no meio. Só assim. Agora eu vou prender aqui a minha linha vermelha. E vou fazer aqui. Nove pontos baixos. Fiz um, dois. Vou fazer nove pontos baixos. Fiz aqui nove pontos baixos. Cortar aqui um pedaço pra gente costurar a cestinha. Deixar aqui um pedaço de linha. Já vou colocar aqui na agulha. E vou costurar aqui. Vou botar assim, ó. Do meu lado. Abaixo. E aqui eu vou costurar. Fiz assim, dois pontos. Do dois pontinhos. E aqui eu vou costurando. Pronto, pessoal. Terminei, ó. Ficou assim. Costurei aqui, como mostrei pra vocês, ó. E tá pronta aqui a nossa cestinha. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. E fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima linha. Com mais um passo a passo. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.